Fala galera, aqui é o Benny, estou aqui para te fazer um convite especial Domingo, jogão, Botafogo, Bahia, Newton Santos E faremos aquela live pré-jogo fora do estádio Pegando entrevista, pegando aquela empolgação A galera chegando, o ônibus chegando, fogos estourando E eu quero a sua participação Se você estiver no estádio, setor norte, irmão, entrada do ônibus Te aguardo lá Se você não for ao estádio, você não vai perder Vai se sentir em casa, vai se sentir no estádio através da nossa live Então, ative o lembrete, compartilhe esse conteúdo e venha participar comigo Valeu? Te espero lá, meu irmão Botafogo, Bahia, jogão, pré-jogo, Newton Santos Tamo junto, galera